Eu queria, nessa noite, então, partilhar com você um texto que está no Salmo, um texto que eu já li aqui, já preguei aqui, Salmo 143, versículo 8. E, nessa noite, eu quero compartilhar com você sobre o tema Dois Desejos e Duas Necessidades. Dois Desejos e Duas Necessidades. Então, vá comigo a este Salmo, assentado como vocês estão, e você que está em casa acompanhando, convido também que você abra sua Bíblia para ler, para ser edificado por meio do texto bíblico, ouvindo, mas também lendo o texto. Diz assim, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Eu vou repetir o texto, diz assim, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Senhor Deus, o texto santo foi lido, e nós te pedimos que agora o teu Espírito possa iluminar o entendimento dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que a gente possa compreender, e mais do que iluminar o nosso entendimento, que o Senhor disponha o nosso coração, e os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir ao Senhor nosso Deus nessa noite. Fale conosco, que o teu Espírito possa aplicar no nosso coração essas verdades eternas, para que recebamos da parte do Senhor Deus consolo, fortalecimento, e para que tenhamos, ó Deus, a bênção de progredirmos na santificação, porque a tua palavra nos santifica. Nós te pedimos isso em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu tenho desejo, alguns desejos, e alguns não são tão nobres, não, sabe? A verdade é essa. A verdade é essa. E eu penso que você também deve passar por esse dilema. Eu tenho desejo. E alguns chamam isso de sonhos. Ah, eu tenho sonhos e tal. Basicamente, para mim, é a mesma coisa. Mas, enfim, eu vou usar aqui o conceito desejo. E um dos meus desejos que eu compartilho com você, esse não é escuso, não. Esse não é que seja uma coisa nobre, mas eu tenho, e não faz muito tempo que eu tenho. E ele não é um desejo que eu penso que ele está distante, é impossível de realizar. É uma coisa que pode ser realizada e é uma questão de oportunidade para se realizar, de programar-se, de estabelecer uma agenda e falar assim, não, esse ano, a menos que Deus diga não, a menos que Deus interrompa aí, mude o curso da história, então eu não vou realizar. Mas é uma coisa possível. Qual seja o sonho? Eu tenho vontade de conhecer Gramado. Tenho vontade de conhecer Gramado. E surgiu por conta das imagens que eu vi, daquele musical que é apresentado lá em dezembro, em dezembro que é apresentado, me fugiu aqui agora o nome, Natal Luz. Então eu vi umas imagens uma vez, uns vídeos e tal, e achei, puxa, que cidade interessante. E aí amigos meus, irmãos que foram lá, inclusive aqui da igreja, que já foram, o neto mesmo já recomendou, falou que é um passeio interessante. O reverendo Robson também já esteve lá e outros irmãos. Então eu sempre tive esse desejo. E eu acho que seria interessante, dentre outras coisas, porque a minha esposa gosta de carne vermelha e diz que tem um bom churrasco nessa região do sul, em Gramado. Eu acho que talvez uma coisa que ela gostaria, exceto se for no tempo frio, eu acho que ela não iria gostar, ela não se sente confortável. Então eu fico tentando ajustar isso, e em algum momento a gente vai concretizar. E outro dia eu fiquei mais feliz porque minha filha falou assim, eu tenho vontade de conhecer Gramado. Eu falei, olha só, então quem sabe no próximo ano a gente possa se preparar, se planejar para conhecer Gramado. Então veja que não é um negócio distante, impossível de se realizar. Não é uma coisa, não é uma coisa nobre, mas é uma coisa também que não é impura, uma coisa, ah, isso é pecaminoso, não. Não vejo assim. Eu acho que você também deve ter alguma coisa desse tipo. Mas assim, às vezes, eu tenho desejo, e esse é um e tal, mas não é uma necessidade. Eu tenho desejo de conhecer Gramado, e eu, estando aqui, eu tive desejo de ir à vitória. E em boa parte das ocasiões não era só desejo, era também necessidade de ir à vitória, resolver alguma coisa, alguma coisa relacionada à saúde da minha filha, alguma pendência de documentos, alguma coisa desse tipo. Então, aí eu fiz a junção de desejo e necessidade, e isso foi concretizado. Nesse texto que nós lemos, até por se tratar de uma oração, é uma oração dentro de uma oração maior. Por que é uma oração dentro de uma oração maior? Porque o Salmo 143 é uma oração. Você pode notar isso logo no início. Ele diz assim, Atende, Senhor, a minha oração e dá ouvido às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Então, todo o Salmo é uma oração. Então, eu estou lendo, eu li com você uma oração dentro de uma oração maior, para a gente extrair duas lições relacionadas a esse aspecto, a esses conceitos que eu estou compartilhando com vocês, desejo e necessidade. E é interessante que nesta oração aí, pensando no versículo de número 8, você vai perceber que este desejo e esta necessidade do salmista contempla dois dos nossos sentidos. Contempla a audição e contempla também a visão. Então, são coisas extremamente essenciais e que se dá ou que tem a sua importância tanto pela recepção da mensagem, mas também quanto à direção que nós precisamos para a nossa vida em razão de, em alguns momentos da vida, parece que a gente se encontra numa espécie de encruzilhada, meio indeciso, sem saber o que fazer, com os olhos um tanto obscurecidos, sei lá, alguma coisa assim que parece que nos impede. Eu penso que você já passou por isso. Então, contempla esses dois sentidos, a audição e a visão. E aqui nesse texto, nós vamos trabalhar esses dois desejos e essas duas necessidades. Então, em primeiro lugar, aí o desejo e a necessidade de ouvir. Veja então essa primeira parte que diz assim, Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. É interessante que os dois desejos e necessidades trazem logo a seguir uma razão. Ele coloca uma razão logo depois. Pois em ti confio. E no finalzinho, porque a ti eleva a minha alma. Ele estabelece ou coloca duas razões e estrutura esses dois desejos na forma de oração e essas necessidades das quais nós estamos falando. É interessante notar que nesse desejo e necessidade, quem tem o poder da fala, quem tem o poder da comunicação, veja só que ele está se dirigindo a quem tem o poder da comunicação, o locutor. Quem é o detentor da comunicação? Quem é que fala com eficiência? Quem é que fala com graciosidade? Ele está pedindo a Deus. E não só aquele que fala, mas também aquele que tem a mensagem. Aquele que é o detentor da mensagem, de quem procede a mensagem. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Ele está falando com o Senhor Deus. Então, se por um lado ele está falando a quem tem o poder da fala, a quem tem o poder da comunicação, a quem tem a mensagem que ele quer ouvir, que ele deseja ouvir, que ele necessita ouvir, por outro lado, nós vemos também quem quer ouvir. Quem quer ouvir é o finito, é o homem, é o pecador, é o sujeito que na sua caminhada, na sua peregrinação, tem as suas mazelas, tem os seus deslizes, tem os seus erros, os seus fracassos, as suas decepções, suas frustrações, tem os seus pecados que assola o salmista. Então, quem quer ouvir é um homem como eu e você. É gente como a gente de carne e osso, que comparece aqui como você compareceu, e aí você, estando aqui, você fala assim, isso também é o desejo da minha alma, na verdade não é só um desejo, é uma necessidade que eu tenho, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir, eu necessito ouvir. Agora, isto posto, da forma como o salmista coloca, faz-me ouvir, você percebe que este sujeito que quer ouvir, que deseja ouvir, revela com esse pedido também a sua incapacidade. Talvez pelos muitos ruídos da vida, do dia a dia, que adentram a essas conchas acústicas, e de alguma forma, nos impede de ouvir, e parece que isso vai como que bloqueando a nossa capacidade de ouvir, é por isso que ele está certo, ele entende que é Deus, é quem faz ouvir. Ele tem responsabilidade para ouvir, mas ele sabe que o poder em fazer ouvir, é Deus, porque às vezes nós ficamos como que ensurdecidos, ensurdecidos. E ele então, pede ao Senhor, faz-me ouvir, faz-me ouvir. Interessante notar, que se ele está pedindo, faz-me ouvir, da tua graça, isso quer dizer, que ele em algum momento, já ouviu, essa mensagem. Em algum momento da vida, Heitor, ele já escutou isso, ele sabe, portanto, o que ele deseja, e do que ele necessita. Em algum momento, essa mensagem, já alcançou seus ouvidos, essa mensagem, já desceu para o seu coração, e isso fez, tanto bem a ele, isso foi tão bom, isso foi tão precioso, isso foi tão alentador, isso redundou em alegria, para o coração dele, e por isso mesmo, ele atrela o desejo, ele deseja ouvir, mas não é só desejo, ele necessita ouvir, eu preciso ouvir, de novo, faz-me ouvir, pela manhã, da tua graça. Qual é o tempo, que ele quer ouvir? Quando é, que ele quer ouvir? Eu acho interessante isso, acho interessante isso, vejam, que ele diz assim, faz-me ouvir, pela manhã, pela manhã, logo cedo, assim que o sol raiar, assim que, que eu for despertado, para a lide do dia a dia, que é marcada, por tantas coisas, a gente não sabe, o que aguarda a gente, durante o dia, não é verdade? o que é que a gente vai ouvir, do outro, durante o dia? A gente não sabe o que, durante o processo, da jornada, de trabalho, daqueles que trabalham, durante o dia, que tem essa oportunidade, de trabalhar durante o dia, ela não sabe, o que ela vai ouvir, logo ao sair de casa, ao encontrar, quem sabe, com o chefe, ou com aqueles, para aqueles que são chefes, com aqueles que lideram, o que vai ouvir? Então, antes de ouvir, qualquer coisa, antes de ouvir, os ruídos, da existência, que vem, me deixa meio confuso, e acaba me impedindo, e me deixando, como que, com os ouvidos bloqueados, para ouvir, o que eu realmente, preciso ouvir, então me faz ouvir, logo cedo, logo pela manhã, porque, se eu já começar, logo cedo, ouvindo o senhor, falando, quem eu sou, para o senhor, em Cristo, isso, então, não importa, o que as pessoas, dirão sobre mim, e nem o que eu, penso, sobre mim, o que importa, é o que o senhor, disse logo cedo, e isso basta, isso me alenta, isso me consola, então, faz-me ouvir, pela manhã, da tua graça, pois em ti, confio, o que, que ele quer ouvir? Ele quer ouvir, a graça, então, ele fala do tempo, e ele fala, do que ele, deseja ouvir, e do que ele, necessita ouvir, faz-me ouvir, pela manhã, a tua graça, pois em ti, confio, eu, eu sempre procuro, falar com, com os meus filhos, né, quando os dois adultos, eram menores, eu fazia isso, e tento fazer isso, com o João hoje, e quando os outros adultos, estão por pé também, a gente retoma essa linguagem, né, eu falo com eles assim, meus filhos, a graça de Deus, é todo aquele pacote, de tudo, quanto Deus nos dá, e nós não merecemos, e sobretudo, a benção maior, em Cristo Jesus, e numa linguagem, bem direta, como a gente costuma definir, em escola BIP dominical, graça, é favor, e merecido, entende, o que ele está querendo ouvir? E aí, quando eu penso, em graça, Neto, eu atrelo isso, a uma pessoa, e atrelo isso, a alguns eventos, na história, quando eu penso, em graça, eu penso, na pessoa do Senhor Jesus, porque o apóstolo Paulo, quando escreve, a sua carta a Timóteo, ele diz, que a graça, manifestou-se, salvadoramente, e quando ele diz isso, ele está falando, da pessoa de Jesus, Jesus, é a inundação, da graça de Deus, na história dos homens, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, e vimos a sua glória, Cristo, é o filho de Deus, e sendo ele, o filho de Deus, assim que ele se encarnou, a graça de Deus, inundou a história, dos homens, onde abundou o pecado, superabundou, a graça, então, pense comigo, nessa ideia, em que você agora, se vê, nessa mesma condição, sendo gente, como o salmista, você então fala assim, gente, é isso que eu preciso, é por isso que as vezes, o meu dia, vai mal, porque eu preciso começar, ouvindo de Deus, eu necessito, ouvir de Deus, eu desejo, ouvir de Deus, logo cedo, e é da graça de Deus, eu preciso ouvir, em outras palavras, do meu salvador, do meu redentor, daquele que se entregou, por mim, daquele que na cruz, levou, os meus pecados, daquele que morreu, minha morte, daquele que, pagou a minha dívida, eu preciso ouvir, sobre ele, é dele que eu quero ouvir, é dele, é nele que a minha alma, se comprasse, faz-me ouvir, de novo Deus, fala de novo, fala outra vez, e novamente, e todas as manhãs, da minha vida, porque irmãos, algumas vezes, a gente leva uma rasteira do pecado, já levou uma rasteira do pecado? não estou falando de coisas, aquelas, cabeludas, daquela coisa que você, por ter o Espírito de Deus, você, é como o Neto falou aqui, a gente pisa na bola, pisa na bola, mete o pé na lama, e aí você, você sofre, quem tem o Espírito de Deus, sofre, só se uma pessoa estiver, muito anestesiada mesmo, com a mente cauterizada, aí ela realmente, não sente mais, quem foi regenerado, quem foi alcançado, atraído pela mensagem do Evangelho, ao cometer alguma coisa, que não se deve, e tendo em vista, que nós entristecemos, o Espírito Santo de Deus, a gente, fica abatido, o que pode erguer a gente? Ouvir sobre a graça, ouvir outra vez, sobre a graça, mas quando a gente pensa, na graça, e a gente atrela isso a uma pessoa, a gente também, atrela isso, ao grande amor de Deus, porque quando a gente pensa em Cristo, a gente pensa que, em Cristo, e no que Cristo realizou, na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário, se beijaram, o amor e a justiça de Deus, a gente pensa, no grande amor de Deus, que foi demonstrado, lá no Gógota, lá na cruz, então, quando a gente pensa, e entende, essa necessidade, esse apetidão, essa aspiração, da alma do salmista, e essa revelação, da necessidade, que ele o faz, por meio da oração, porque por meio da oração, ele fala, tanto do desejo, e tanto da necessidade, a isso contempla o amor, esse amor sem igual, esse amor que não desiste, esse amor que me atraiu, esse amor que me constrangeu, esse amor que me tirou, de onde eu estava, e me fez com que eu compreendesse, e entrasse nessa relação com Deus, o grande amor de Deus, eu penso em Cristo, porque Cristo, é a inundação da graça de Deus, na história, e Cristo, é a maior demonstração, do amor de Deus, como nós precisamos ouvir, sobre esse amor, esse amor, que não se cansa, de nos amar, esse amor, que não nos ama, porque nós decidimos amá-lo, pelo contrário, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, esse amor, que não desiste de nós, mesmo, no que diz respeito, metaforicamente falando, das nossas rugas, provocadas pelo pecado, da nossa feiura, das nossas mazelas, aquelas que ficam escancaradas, e aquelas que ficam, debaixo da sombra, escondido, que só eu e você sabemos, e esse amor, nos atrai, esse amor, vem ao nosso encontro, então quando eu oro, quando eu desejo, quando eu suplico a Deus, faz-me ouvir pela manhã, da tua graça, eu sou remetido a Cristo, e ao ser remetido a Cristo, eu penso também, na, ou no, amor de Cristo, mas eu penso também, atrelo a isso também, porque não tem como dissociar isso, no perdão de Deus, no grandioso perdão de Deus, no incomparável perdão de Deus, abundante perdão de Deus, pleno perdão de Deus, então eu sou recordado disso, faz-me ouvir, pela manhã, da tua graça, pois em ti confio, é alguma coisa, claro, com as devidas ressalvas, é alguma coisa, quem é casado, sabe do que eu estou falando, quando a gente casa, e a gente é mais pródigo, nas declarações, depois a gente fica meio, meio que negligente, aí fala uma vez por ano, quem sabe, né, numa data especial e tal, isso pode acontecer, não deveria, mas às vezes acontece, né, há queixas às vezes de, de, de pessoas assim, sobre isso, né, mas é como então, é a mulher que depois dos anos, né, teve filhos, e aí mudou a questão da estética, né, celulite apareceu, e não sei o que, aí lá pelas tantas, ela fala assim, bem, você me ama, né, às vezes a insegurança, quem sabe, né, porque por conta do tempo, do silêncio de alguns meses, ou uma semana, sei lá quanto tempo, então, aí o marido, né, é claro que eu te amo, e aquilo é importante para ela, então, a gente vai, não porque, esse amor de Deus, ele é oscilante, não porque, você, deixou de cumprir alguma coisa, então ele fala, agora meu amor por você diminuiu, não tem isso, mas há uma insegurança dentro de nós, e aí a gente fala assim, eu quero ouvir de novo, fala de novo, eu preciso escutar de novo, e sabe uma coisa, que acontece, mensalmente, nas nossas reuniões, nos nossos cultos de celebrações, aqui no Guarap, pelo menos duas vezes por mês, duas vezes por mês, é o dia que você chega, e você quando adentra, entrando por esses corredores, ao lado direito, lado esquerdo, lado direito meu aqui, lado esquerdo aqui, mas do seu lado aí, direito e aqui esquerdo, e aí você nota, que os diáconos chegaram antecipadamente, e eles colocaram ali um pão, e tem uma taça, com cálice, com suco de uva, e tem umas bandejas, ah, naquele dia, sabe o que, eu quando entro ali, e eu logo sou remetido, pela imagem do que eu vejo, e do que eu sei que vai acontecer, e eu lembro, do evangelho, eu lembro da graça, eu lembro do meu senhor, que foi entregue por mim, e eu lembro, do grande amor dele, por mim, eu lembro, aquilo é um tipo de mensagem, que eu já começo escutando, quando eu vou entrando, eu lembro do perdão dele, e aquilo acalenta, o meu coração, teimoso e pecador, faz-me ouvir pela manhã, da tua graça, pois em ti confio, talvez você está aqui nessa noite, e em razão, dos tropeços da vida, da falta de vigilância, seja lá, o que foi, em algum momento você, se viu, como que saindo, das veredas da justiça, do caminho, de retidão, e aí você, foi assaltado em algum momento, por algum tipo de dúvida, e agora, será que ele me ama mesmo? Será que ele, ele se compadece de mim ainda, mesmo com essa minha teimosia, de fazer as mesmas coisas, que eu já tinha feito, e aí a resposta, é sim, é sim, porque é ele mesmo, quem diz, com amor eterno, eu te amei, por isso, com benignidade, eu te atraí, o amor de Deus, não é um amor, que surge, que brota na história, ele é eterno, ele é eterno, e assim como a sua mensagem, que chega para nós, procede dele, da eternidade dele, dos atributos dele, e por isso, o salmista, revela desejo e necessidade, eu preciso ouvir, eu careço de ouvir, eu aspiro por isso, eu desejo ouvir, faz-me ouvir pela manhã, da tua graça, pois em ti, confio, pensa, pensa, pensa naquela mulher, que foi apanhada, em adultério, por aqueles, por aqueles líderes, e eles trazem, e quem sabe, ela está despida, descabelada, porque estava ali, na hora do ato, da coisa feia, da coisa nojenta, e de repente, ela é apanhada, e ela é trazida, e o Senhor Jesus, está ali, e está todo mundo, furioso, todo mundo, com pedras em mãos, aguardando a oportunidade, e eles querem saber, do Senhor Jesus, sobre aquela questão, porque eles sabem, o que a lei diz, muito embora, eles fossem levianos, dentro de todo o enredo, e de repente, o Senhor Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, e a começar do mais velho, e até o mais novo, todos eles foram deixando as pedras, e foram saindo, um por um, e foi embora, e de repente, o Senhor Jesus, ergue os olhos, e só está ele e a mulher, e ele diz, cadê os teus acusadores? E o Senhor Jesus disse, nem eu te condeno, vai-te em paz, e não peques mais, o que aquela mulher, está ouvindo os lábios do Senhor Jesus? Graça, pura graça, quando a lei, era, estava pronta, para abocanhá-la, e penalizá-la, ela escuta, daquele que é Senhor da lei, daquele de quem procede a lei, mas também procede a graça, e ele diz, filha, vai-te embora, e não peques mais, graça, graça, mas, eu preciso correr, e termino aqui, citando, o segundo desejo, e a segunda necessidade, ele diz, mostra-me o caminho, por onde, eu devo andar, audição, visão, desejo ouvir, necessito ouvir, mas também, eu desejo, e necessito, conhecer, conhecer o caminho, o caminho por onde, eu devo, andar, dizem, já li alguma literatura, já ouvi alguma fala, em algum vídeo, dizem que, a ovelha, é um animal míope, e além de míope, é um bicho tolo, se isso procede, nessa questão da míope, se isso é uma constatação, de fato e de verdade, faz todo sentido, porque a gente recebe na Bíblia, essa nomenclatura, que nós somos ovelhas, claro, que isso aparece dentro de um contexto, em que, nós somos cuidados, a gente recebe o pastoreio, de alguém, que nos alimenta, que nos dá direção, que está conosco, que nos protege, e essa coisa toda, mas, se isso procede, realmente, faz muito sentido, porque, sabe, irmãos, a sensação, que eu já tive, em alguns momentos da vida, na caminhada com Cristo, é que, em algum momento, em alguma situação, eu percebi, o quão míope, espiritualmente, eu era, eu estava sofrendo, de algum tipo, de miopia espiritual, de não conseguir, discernir, uma coisa da outra, especialmente, no que diz respeito, às escolhas da vida, às decisões da vida, e a gente fica, como que, enredado, como que, seduzido, por luzes, por cores, por cheiro, e alguma coisa, assim, que vai, como que, envolvendo, a nossa capacidade, e a gente fica, confuso, e você deve, deve ter alguma experiência, se não uma experiência, talvez conheça, alguma experiência, de alguém, dessa, dessa, dessa demonstração, dessa incapacidade, de entender, como viver, como caminhar, como, como glorificar a Deus, e, como que as coisas, foram danosas, como que foram danosas, como que consequências, são experimentadas, até o dia de hoje, como que cicatrizes, ficaram, cravadas, na alma, e você sabe, muito bem, como que, isso pode acontecer, porque, porque não se enxergou, porque não, não se buscou, não procurou conhecer, não, não, não suplicou a Deus, não revelou, que havia uma necessidade, um desejo, para trilhar no caminho, para conhecer o caminho, para não ir por, por um atalho, porque, embora o atalho, às vezes, pareça que, que é mais curto, você vai encurtar a distância, mas, às vezes, tem uma, uma armadilha na curva, e você, não percebia, e porque você, buscou o caminho do atalho, as coisas, deram, trouxeram consequências, o salmista, este homem, que a gente bem conhece, este homem, que foi muitas vezes, ao campo de batalha, este homem, muitas vezes, que lutou, e saiu vitorioso, ele tem também, as suas derrotas, teve momentos, que ele mirou, um gigante, e em nome do Senhor, ele derrotou, um gigante, mas teve momentos, que ele mirou, uma mulher, e caiu, e caiu, teve momentos, que ele deu, boa condução, para Israel, mas teve momentos, que ele não conseguiu, conduzir, nem a sua própria casa, a sua família, entrou em colapso, então, esse homem, ele sabe, da sua fragilidade, ele conhece, as suas debilidades, ele sabe, até, a que ponto, seus olhos alcançam, e como ele está, susceptível, a andar, no caminho, tortuoso, escorregadio, perigoso, cheio de armadilhas, e por isso mesmo, ele mostra desejo, em conhecer o caminho de Deus, mas mais do que desejo, necessidade, mostra-me o caminho, por onde eu devo andar, porque se o senhor, não mostrar, e tantas vezes, não é nem só mostrar, às vezes ele precisa, vir pegar na mão, como crianças, teimosas, que querem sair, da trilha, e ele vem, coloca e segura, e coloca-se ao nosso lado, e além de mostrar, vai nos guiando, porque a nossa tendência, como teimosos que somos, é querer soltar a mão dele, desse supremo pastor, desse pai amoroso, e isso, pode ser uma tragédia, você, metaforicamente falando, você, sofre de miopia espiritual, é por isso que às vezes, você faz, toma decisões tolas, faz escolhas, ingênuas, comprometedoras, entende? Às vezes, essa falta de percepção, de discernimento, de entendimento, às vezes se dá, por meio de um relacionamento, a pessoa conhece alguém, no caso, talvez uma moça, conheça um rapaz, e ela, está tão enredada, aquelas coisas, que ela vê, que ela escuta, e ela fala, agora eu acho que é isso, e de repente, por não orar, por não buscar conselho, por não buscar conselho, nos pais, porque os pais, são autoridades, credenciadas de Deus, para nos dar conselho, pais maduros, pais piedosos, que temem a Deus, a liderança da igreja, também, é outro instrumento, também, a qual nós devemos recorrer, gente madura, gente experimentada, gente piedosa, gente que, que leva a Deus a sério, gente que conheça, a palavra de Deus, e aí, por não considerar, essas coisas, envereda-se, por um caminho, de risco, trágico, não lembrou-se, de buscar a Deus, de pleitear, diante de Deus, às vezes, não é uma questão, relacional, por parte de uma moça, e de um moço, às vezes, é até mesmo, em questão de trabalho, às vezes, Deus não queria aquilo, para aquela pessoa, mas ela cresceu, e achou que é aquilo, que seria, importante para a vida, ignorando todos os sinais, que foram dados, da parte de Deus, mas se escolheu, decidiu, e de repente, consequências vêm, coisas acontecem, às vezes, é até mesmo, uma mudança de cidade, sabia? A gente, ah, não é normal, chegou o momento, não, é preciso orar, será que é isso mesmo? Será que é o tempo? E às vezes, não é a mudança, às vezes, é a permanência, enquanto que Deus está falando, é assim que eu quero, que você faça, mostra-me o caminho, por onde eu devo andar, e sabe, irmãos, esse detalhe, e que eu atrelo aqui, a sensibilidade, a discernimento, estejam certos de uma coisa, e vocês também, minhas irmãs, gente, que está orando, pode crer nisso, isso é fato, isso é bíblico, isso é histórico, isso é experiência do povo de Deus, gente que está orando, é mais sensível à voz de Deus, gente que está andando, na presença de Deus, em oração, é mais sensível, à voz de Deus, gente, entretanto, que não busca Deus, que não tem uma vida de oração, tende a ser mais insensível, mais endurecida, e tantas vezes, perde-se uma grande oportunidade, de acolher, o conselho do eterno, de como fazer, e do que fazer, Deus usa, paz, Deus usa, então, liderança, Deus usa pessoas, Deus usa, sobretudo, a sua palavra, verdade absoluta, objetiva, para nos mostrar caminhos, para nos fornecer princípios, de como viver, de como andar, de como se comportar, eu, estava fazendo uma viagem, já contei isso aqui, mas por amor àqueles que não ouviram, e para reforçar você que ouviu, eu fui fazer uma viagem uma vez, para a casa de um colega, numa cidade de Resplendor, Minas Gerais, saindo de Vitória, então era uma viagem, que iria levar, cerca de duas horas, duas horas e vinte, por aí, então eu falei, decidi sair dezesseis horas, e minha esposa falou assim, é tarde, a gente vai chegar lá de noite, eu falei, não, dezesseis horas, dezoito horas, estou chegando, dezoito e vinte, no máximo, e para complicar essa situação, eu esqueci os meus óculos, e eu tenho miopia, e foi uma tarde de sexta-feira, e que tinha muitos caminhões, voltando para aquela região do norte, do estado, noroeste do estado do Espírito Santo, e aí não deu, 21 no Miller, mil, aí não dá, tem que ir ali, cuidadosamente, com a voz da mulher do seu lado, dizendo aqui, é 60, o engenheiro, essa placa aqui, tem uma razão de ser, não pode, e tal, essa coisa, esses alertas, esse auxílio que a esposa dá para a gente, e quando eu cheguei em Colatina, que deveria ser uma hora e 40 minutos, de Vitória lá, então já estava muito escuro, e dali para lá foi ruim, aí ficou ruim, mas graças a Deus, Patrícia, a longa distância, tem uma vista muito boa, ela tem problema de enxergar perto, mas de longe, ela vê muito bem, e aí eu fui contando com ela, e como aquela pista estava bem sinalizada, então ela foi fazendo a leitura, e tal, em tal lugar vira, e não sei o quê, porque nós íamos para Resplendor, mas era para um vilarejozinho, então tinha aquelas estradas que nós haveríamos de enfrentar, que não era aquela diretamente para a cidade. E quão importante foi ter alguém que vê mais longe do que eu? E quão importante foi ter placas de sinalizações na noite escura, quando a visão não consegue enxergar uma distância mais prolongada. Deus vê mais longe do que você, você não vê o que está por detrás da curva, você não vê o que está por detrás da montanha, mas Deus vê, Deus sabe, e quando Deus sinaliza para você não ir por aquele caminho, é porque Ele sabe que aquele caminho é perigoso para você, não fique chateado, não resmungue, não reclame, dê graças a Deus, quando Deus bloquear o caminho, porque é sinal de que Ele está sinalizando que talvez, você deva virar à direita, e não ir para a esquerda, e talvez seja o momento de nem ir adiante, é hora de recuar, a gente chega às vezes, nas encruzilhadas da vida, e nós ficamos indecisos e confusos, busque a Deus nessa hora, peça ao Senhor Deus direcionamento, conselho para a sua vida, mostra-me Deus o caminho por onde eu devo andar, você deseja ouvir a graça, você necessita ouvir a graça de Deus, você se deleita na graça, que você ouviu uma vez, lá atrás, e Deus quer falar tantas outras vezes, para que você não esqueça, você deseja, você necessita ouvir essa graça, Deus tem prazer em falar, de novo, outra vez, todo dia, em todo instante, para que você, jamais se esqueça, quem você é em Cristo, e o valor que você tem para Ele, você, deseja conhecer o caminho, que Deus tem traçado para a sua vida, você, necessita conhecer esse caminho, saiba que Deus quer revelar, Deus quer mostrar, Deus quer fazer você conhecer esse caminho, Ele é a pessoa mais interessada, em que você se dê bem, porque em você, sendo bem sucedido, em você, andando pelo caminho que Ele quer, que você ande, o nome dEle será glorificado, deseje, mas além de desejar, reconheça que você, necessita, ouvir a graça, e conhecer o caminho de Deus, para andar, quero convidar você, a ficar em pé, quero convidar a Luciana, para vir aqui, quero orar com ele, hoje, a partir de hoje, ele está de férias, um tempo de renovo, tempo para viajar, com a esposa, com a Cecília,